Olá, pessoal, eu sou o Carlos Armit e você está assistindo ao meu canal Astrologia Sistêmica. Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai atualizar as questões astrológicas para esse momento de crise global envolvendo a pandemia de coronavírus. Nós começamos a semana com uma lua nova acontecendo agora, e foi a pouco às 10, pouco da manhã do dia de hoje, uma lua nova no cinto de aquário. Eu tenho um vídeo que eu explico o mapa de lua nova, você pode assistir se você não assistiu ainda, mas o que essa lua nova traz é que ela ativa o grau do eclipse de dezembro lá. Por quê? A lua nova acontece a 4 graus de aquário e o eclipse que aconteceu em dezembro sobre a China e que gerou toda essa crise, aconteceu a 4 graus de Capricórnio. Então esses graus estão em quadratura. Acontecendo uma lua nova aí, ela ativa exatamente essa questão, tá? Então, é de se esperar um momento bastante crucial. E um momento crucial que abre para nós uma janela de 7 dias. A partir de hoje nós temos uma janela de uma semana para implementarmos medidas. As medidas que nós tomarmos agora ou deixarmos de tomar, a seriedade, a responsabilidade que nós tivermos ou deixarmos de ter nesse momento, vai determinar o nosso futuro. Vai determinar se nós vamos conseguir combater ou não com sucesso essa pandemia. E vai determinar, inclusive, o número de mortes aqui no nosso país, tá? Então, abre-se uma janela de 7 dias. Por que eu estou falando uma janela de 7 dias? Porque lá no dia 30 de março, o Marte sai de Capricórnio e entra em aquário. O que parece ser uma distensão, já que Marte está saindo desse campo minado, né? Ele ficou transitando por Capricórnio, que é um signo que está bastante marcado pela presença de Plutão aí já desde 2008, que vem trazendo todas essas transformações políticas e econômicas que a gente vem assistindo nos últimos anos, tá? Esse desmontar dos sistemas políticos e econômicos que a gente tem assistido. E também pela presença de Saturno, de Júpiter, enfim, vários planetas ali e dos eclipses que aconteceram aí. Então, o signo de Capricórnio está muito marcado, ele está muito ativado por conta dessas situações todas. E Marte, ao passar por ali, ele foi mexendo justamente nessas questões. Por isso que eu chamei esse período de Marte na Zona de Fogo. Para quem não assistiu esse vídeo também lá atrás, está lá Marte na Zona de Fogo. Assista que eu fiz colocando mais ou menos esse quadro cronológico que nós estaríamos vivendo. Mas ao Marte sair, quando Marte sai aí do signo de Capricórnio, dá a impressão que ele vai estar saindo dessa zona minada e vai ter uma distensão. Em tese seria isso. Porém, ao entrar no signo de Aquário, ele ali encontra uma configuração já complicada. Ele já sai de uma situação difícil do signo de Capricórnio, ele vai para o signo de Aquário, já de cara ele encontra uma quadratura ali que ele vai ter que lidar. Mas fica melhor de a gente entender olhando para o mapa aí, para compreender como é que funciona essa questão. Acompanhe o mapa aí comigo. Então, pessoal, esse aqui é o mapa de ingresso de Marte em Aquário. Ele acontece, então, no dia 30 de março. Pelo horário aqui de Brasília, será às 16 horas e 43 minutos. É lógico, se você está num outro fuso horário, essa roda zodiacal vai estar numa outra posição. Para nós aqui do horário de Brasília e todos os outros locais que estão no mesmo fuso horário, como, por exemplo, a Argentina, nós temos aqui o ascendente em Virgem. Esse ascendente em Virgem, ele traz a questão, traz aqui no foco a questão da saúde, que é o signo Virgem, representa a saúde, principalmente a saúde profilática, a saúde preventiva, na imagem de Higéia, filha de Esculápio, que é a Virgem aqui do signo de Virgem. Então, só que qual é a questão envolvida aqui? É esse lado aqui em que nós temos, do outro ponto do mapa, essa conjunção de Mercúrio com Netuno, que traz essa coisa da imprecisão, traz essa coisa da visão equivocada, da mentira, de um certo comportamento errático, como, por exemplo, o anúncio do Olavo de Carvalho falando que a pandemia não existe. Ou seja, quando o mundo inteiro está parado, focando esforços e enterrando seus mortos, um cidadão vem com um comentário desses, que representa bem essa questão Mercúrio-Netuno, ou seja, vendo o que não existe, buscando teorias da conspiração, tendo comportamentos de negação, tudo isso tem a ver com questões quase de um nível psiquiátrico aqui, né? E a gente vê isso nas autoridades também acontecendo, essa negação da situação, a incapacidade, a incompetência de lidar com a realidade que está se impondo. Então, isso aqui mostra bem esse aspecto. Para nós, aqui no Brasil, cai certeiramente isso daqui, tá? Agora, o que interessa desse mapa, que é justamente o ingresso de Marte, é aqui, ó, Marte ingressando em aquário. Quem que ele encontra aqui? Saturno, que acabou de entrar em aquário também. Então, são dois indivíduos que acabaram de entrar nesse signo e que vão já trazer todas as demandas que vivenciaram aqui para esse signo. Então, eles estão vindo carregados dessa dramaticidade toda que aconteceu em Capricórnio e vão, de certa forma, contaminar o signo de aquário com essa questão. Porque eles acabaram de sair de conjunções muito pesadas que fizeram aqui. Então, é lógico que eles vão trazer essa energia. E o que acontece aqui, né? A hora que os dois entram aqui, os dois estão fazendo quadratura com Urano, em Touro. Urano, que é o planeta das mudanças radicais, das coisas repentinas, daquilo que é fora do controle, dos colapsos organizacionais, logísticos, tecnológicos, né? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, como isso é tão intenso, gente, como Marte em quadratura com Urano gera colapsos, a última vez que Marte esteve aqui fazendo quadratura com Urano, inclusive, Marte em aquário e Urano, na entrada, eles estavam bem juntinhos aqui, Marte na entrada de aquário e Urano, bem aqui no comecinho de Touro, foi lá em maio de 2018. O que aconteceu? Deflagrou a greve dos caminhoneiros, que trouxe toda uma crise de abastecimento de combustível no país. O país se viu paralisado também na sua logística, naquela época, por conta de uma quadratura de Marte. Aí eu pergunto, vai acontecer de novo? Vai depender das decisões tomadas nessa semana, tá? Aqueles que saíram na frente e já estão fazendo o seu trabalho, já estão aí conseguindo colocar diretrizes, colocar protocolos, medidas de segurança, de mitigação, esses, com certeza, vão ter mais chances de minimizar os efeitos dessa pandemia. Mas aqueles que ainda estão presos aqui, ó, no delírio, na loucura, no fanatismo, na incapacidade de aceitar a realidade que está se impondo, aqui é que vai complicar a situação. Então nós temos que neutralizar isso aqui, gente, tá? E a gente pode fazer isso, no final do vídeo eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, porque pega um pouquinho a gente que está sempre aí frequentando sites relacionados a holismo, esoterismo, a gente tem que tomar um certo cuidado porque essa loucura toda aqui também está se manifestando nesses meios. Então a gente tem que saber separar o joio do trigo e saber usar a cabeça para poder não entrar em confusão aí e ficar perdido nessa situação. Por quê? Essa configuração de Marte com Urano aqui pode, veja bem, eu vou colocar bem aspas, porque tudo que a gente fala agora na internet as pessoas pegam na, assim, na letra a coisa, né? Ela pode, ela é uma configuração que ela insinua uma possibilidade de colapso. Colapso tecnológico, envolvendo às vezes a internet, colapso na questão de aeronaves, né? Embora isso já esteja acontecendo, mas aqui já fala de uma coisa mais acidental mesmo, né? Acidentes envolvendo a aeronave. Incêndios por conta de curtos circuitos, então às vezes num momento desses, quando as atenções estão voltadas para outras questões, um momento relapso pode trazer um incêndio, pode trazer uma situação perigosa. E pode também trazer colapsos mais extensos e que peguem o país como um todo, como aconteceu no caso da greve dos caminhoneiros, a última vez que aconteceu essa configuração. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês é um panorama sério, mas que pode ser revertido ou minimizado se nesses próximos sete dias nós tomarmos as devidas medidas. Tanto as autoridades, quanto a gente mesmo, na nossa vida particular aqui, tomarmos decisões e acatarmos os protocolos, não olharmos para isso aqui, desconectarmos desse campo de doidice aqui, né? E seguirmos as orientações que vêm principalmente aqui, da área da ciência. O senhor de Virgem fala da ciência, dos protocolos corretos. Então, na verdade, falando português, claro, gente, ouvir menos as autoridades irresponsáveis, e ouvir mais os cientistas e as agências sanitárias. Porque são eles que são as pessoas que hoje têm a capacidade de discernimento e de colocar protocolos que venham a salvar a sua vida, a minha vida e a vida de todos que estão em risco com essa pandemia. Então, pessoal, esse é o cenário que se configura aí. Então, é aquilo que eu falei, reforço, esses sete dias são cruciais. Se as autoridades, aqueles ainda que não acordaram para a situação, não fizerem isso nesses sete dias, provavelmente essa onda que vem sobre nós será muito mais avassaladora, podendo, inclusive, comprometer estruturalmente e funcionalmente o nosso país. Então, isso é algo preocupante. E quando a gente vê esse mapa de ingresso de Marte fazendo uma sinastria com o mapa do Brasil, isso se torna ainda mais complicado. Porque esse mapa que vocês viram agora é um mapa geral, é do ingresso de Marte, isso vale para o mundo todo. Mas, particularizando agora o mapa para o Brasil por meio de uma sinastria, a gente vê que essa configuração de Marte, Saturno em quadratura com Urano, cai no nosso mapa do Brasil e promete problemas muito sérios. Vamos dar uma olhada como é que fica essa sinastria com o mapa do Brasil. Então, aqui, como vocês já estão acostumados, aqui quem acompanha o meu canal, aqui é o mapa do Brasil, né? Essa parte interna, essa roda interna aqui, são os planetas posicionados no mapa natal do Brasil, que eu uso o mapa da independência com ascendente em peixes. Como eu falei para vocês, aqui, né? Está justamente na casa 1, aqui, Mercúrio e Netuno, fazendo oposição com o Sol. O Sol, aqui, representa o dirigente da nação, né? O presidente da república. Então, isso mostra um pouco essa... que aquela configuração que eu falei, assim, tem a ver mais com uma visão distorcida, com uma negação da realidade, né? Com apego mais às teorias da conspiração, como, por exemplo, a do Olavo de Carvalho, que fala que a pandemia não existe, né? Por quê? Porque Mercúrio tem a ver com a mente irracional, e Netuno tolda. Netuno traz, do seu lado negativo, traz a fantasia, o delírio, o comportamento lunático, né? Então, isso aqui mostra bem essa configuração. A gente espera que Mercúrio, saindo daqui, as coisas melhorem um pouco, né? Então, tire um pouco esse desfoque relacionado à questão do presidente, tá? Mas o que interessa mesmo, né? Não é isso. O que interessa pra nós é aqui, ó. A gente vai ver onde que tá aqui. O nosso Urano em Toro, que já tá configurando uma conjunção com o próprio Saturno do mapa do Brasil, que eu já falei num outro vídeo, que isso aqui traz a questão de uma ruptura institucional. Ele anuncia aí pro futuro uma mudança, talvez até de sistema de governo, ou alguma coisa do tipo. Ainda não dá pra saber, porque com o Urano tudo é possível. Urano é o impensável, mas também nesse impensável ele traz aquilo nunca visto antes, né? O original. Às vezes é importante isso a gente ressaltar. E aqui, Marte e Saturno entrando em Aquário, fazendo quadratura aqui, ó. E veja que também isso inaugura, né? Embora Saturno vá retrogradar daqui a pouco, mas ele vai chegar próximo à quadratura com o próprio Saturno do mapa natal. Então, assim, é muita tensão colocada aqui. É muita tensão colocada aqui. E cai justamente nessa Casa 3 aqui, que tem a ver com a questão da ambientação, com o ir e vir, com a informação, as notícias, né? Então, toda essa área aqui do Brasil vai estar envolvida, mas também o fato da Casa 12. E a Casa 12, a gente sabe que não é uma casa muito favorável para a gente ter essa configuração aqui, né? Entrando aqui logo na Casa 12, esses dois, eles vão ativar um lado sombrio do aspecto do mapa do Brasil, que é justamente o que representa a Casa 12. Além do que, também quadra com Marte do lado de cá, em Escorpião, que é um signo relacionado à morte, e transformação, o mito da Fênix, né? Então, aqui, ó, você tem forma, o que a gente chama de quadratura T aqui, né? Então, essa aqui e aqui, né? Ou seja, vai dinamizar muita coisa aqui no Brasil. Por isso que as decisões tomadas nesse período vão determinar o que vai acontecer aqui, ó, no futuro. Então, como vocês puderam ver aí, para o Brasil especificamente, embora o trânsito de Marte, a quadratura que Marte e Saturno façam, o Urano são para o mundo todo, tá? Mas ele cai no mapa do Brasil com uma particularidade. E, evidentemente, que essa configuração também vai ter efeito naqueles outros países que também estejam, vamos dizer assim, desguarnecidos, e que tenham condições para que essa pandemia cause mais estragos, ainda até pelas desigualdades sociais e tudo mais que existe nesse país, a falta de estrutura e de acolhimento às pessoas enfermas, né? Então, é muito sério. Agora, com relação àquele aspecto que eu falei no início, de Netuno com Mercúrio, né? Netuno e Mercúrio juntos. E tem que tomar muito cuidado, pessoal, porque a gente que trabalha com a parte holística, com a parte esotérica, mística, tem que tomar muito cuidado para não resvalar pela mesma ala aí, como foi o caso do Olavo de Carvalho, falar que a pandemia não existe. Começar a disseminar essas coisas e começar a se vincular mais às doideiras que se mostram aí do que aos fatos em si, né? Então, muitas vezes, as pessoas utilizam essas coisas para desmobilizar as pessoas, por exemplo. Uma fala dessa do Olavo de Carvalho desmobiliza. A pessoa que acredita nele que a pandemia não existe, ela vai deixar de estar mobilizada para essa pandemia e vai se colocar em risco primeiro ela e depois os demais à sua volta. Então, isso é de uma irresponsabilidade muito grande. Isso gera a possibilidade de você matar uma pessoa por conta de uma informação que você coloca de forma irresponsável e que, muitas vezes, é acolhida até por líderes que também utilizam isso como forma de referência para tocar as agendas dos seus países. Então, é muito sério. Tanto o indivíduo quanto as autoridades assumirem essas posturas é muito sério. Outras questões também. a gente vê textos de canalizações, de constelações que foram feitas aqui e acolá. Muitas dessas coisas são tingidas das expectativas das pessoas ali. Então, a gente tem que tomar cuidado e filtrar um pouco. Não tem como você ser totalmente isento daquilo que você vê e daquilo que você fala. Essa isenção zero é muito difícil. A gente tenta não se aproximar muito de certas posições e tentar enxergar um pouco de longe para poder ponderar. Mas a isenção total é totalmente inconcebível. Por exemplo, nesse momento aqui que eu faço esse vídeo algumas pessoas colocaram aí da minha cara preocupada. Sim, existe uma preocupação. Porque assim como muitos de vocês eu também tenho pais idosos tenho mãe acamada. Então, lógico, não tem como ficar isento nesse momento. Não tem como você... Eu não sou um ser que fala robótico, mecânico. Também não fiz curso na Rede Globo para falar de forma assim, sem emoção nenhuma, sem me envolver com emoção. Então, a gente tem isso. A gente se envolve emocionalmente. A gente fica indignado quando a gente vê as coisas. E também do outro lado, a gente muitas vezes é levado a aceitar certas teorias da conspiração e certas bobagens que estão sendo faladas aí na internet e que muitas vezes vão prestar desserviço. Então, por exemplo, eu já vi questões aí envolvendo falando assim, ah, para a gente não ter o olhar político para o momento. Tem que ter o olhar político para o momento. Tem que ter. Por quê? São as decisões políticas que vão definir se você vai estar vivo daqui dois meses ou não. São as decisões políticas. Então, você pedir para a população não olhar politicamente a questão da pandemia, você está desmobilizando e você está contribuindo para que essa pessoa não tenha um olhar crítico, não tenha uma visão crítica. Você usa como justificativa holismo, tetra-healing, canalização, constelação familiar para colocar essas demandas. Cuidado, gente. Cuidado com isso. Essa coisa de usar o holismo para desmobilizar e para tirar o senso crítico, para fazer com que as pessoas comecem a ficar todas apacentadas. apacentadas. Não é por aí. Não é por aí. É um momento, sim, que você tem que colocar o dedo na ferida política, porque se você tem pai e mãe e idosos e você não está dando importância para as decisões políticas ou está achando que não é o momento para se falar disso, você pode estar condenando esses à morte por conta da sua irresponsabilidade de olhar para essas questões. Então, tome muito cuidado com isso. Sim, nós, enquanto seres, buscando uma senda espiritual, buscando autoconhecimento, buscando tomadas de consciência, nós também temos que ter o nosso posicionamento político, que não tem nada a ver com posicionamento partidário. Só entende visão partidária quem tem a cabeça realmente fechada para a questão política ou não entende essas questões. Ela vê a política envolvida como briga de partidos. E política não é briga de partido A contra partido B, de ideologia A contra B. política são decisões para garantir ou não a sobrevivência de pessoas, principalmente agora no momento de pandemia. Se você não conseguiu entender isso ainda, você está correndo risco de vida, inclusive, e está colocando os outros à sua volta em risco também. Porque, a partir do momento que a gente não enxerga a característica política envolvida na pandemia, a gente está vivendo num mundo das fantasias. A gente está vivendo lá no mundo do Olavo de Carvalho. E isso não é, pelo menos, não é o que acontece com a grande maioria aqui da minha audiência, que eu já falei que é uma audiência qualificada, que eu construí ao longo desses cinco anos de canal Astrologia e Sistema, que já passou de 60 mil inscritos aqui, e que são pessoas que, na maioria, comungam das minhas ideias e das minhas visões. Mas, vez por outra, cai um aqui de paraquedas, que não assistiu nada, quase, não acompanhou a trajetória do canal, ele pega um recorte de uma fala, de uma coisa, e ele toma toda uma decisão em cima disso, baseado nos seus preconceitos, na visão obtusa que tem da realidade. Então, toma muito cuidado, porque esse Mercúrio com Netuno aí no céu, ele está toldando a mente de muita gente. E essas pessoas com mente toldada, essas pessoas voltadas ao fanatismo político, a devoção política, seja a devoção política à esquerda, a devoção política à direita, essas pessoas, e as outras que são as desmobilizantes, aquelas que falam, não olha para a política, vamos olhar agora para o sol, para a luz, para isso, também é complicado. Então, é um momento para tomar muito cuidado. A gente tem que sim colocar na ponta do lápis, na contabilidade, aqueles líderes que estão hoje com a tomada do aparelho de respiração na mão. e são eles que vão decidir através das decisões políticas se vai ter um aparelho de respiração para você ou não no leito do hospital, inclusive se vai ter leito de hospital. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe o seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais e se inscreva no canal, ativando o sininho para ter a notificação dos novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.